Quem é que é mãe, aquele homem, aquele homem, aquele homem que eu perdi, Maria, Maria, tu é mãe, tu é mãe, aquele homem que eu perdi, Eu não posso, eu não posso ir daí, se eu agora, Quem é que é mãe, aquele homem, 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 aquele Tu te vai chamar por ti. Estou no mundo, A pânia por. Eu não posso, eu não posso vir de mim. Eu não posso, eu não posso vir de mim.